Zona Sul Uma imensa mansão morumbi, a Uapi que é no piqueri As crianças com sede de amor, os crescidos com ódio e rancor Essa gente que é Zona Sul, nem sequer conheceu Grajaú De Pinheiros, Alpaca, Embu Não dá pra ser feliz quando o problema é social A infelicidade gera crise nacional Tristeza em Porto Alegre, meu Paraná parou Procurou salvação, cadê meu salvador? O meu belo horizonte já foi lindo de se ver A nossa fortaleza conseguiram estremecer Nordeste está com sede, sem teto e sem parede Distrito Federal é o grande causador Vamos rezar, rezar, sem pração João Miriti Quando desce lá em Japeri, as crianças com sede de amor Os crescidos com ódio e rancor Essa gente que é Zona Sul, preferem se esquecer de Bambu E a ilusão se renova em Guaçu Uma imensa mansão morumbi, a Uapi que é no piqueri As crianças com sede de amor, os crescidos com ódio e rancor Essa gente que é Zona Sul, nem sequer conheceu Grajaú Grajaú de Pinheiros, a Opa, Caemú Falou bonito, Marinho, deixa eu dar o recado agora Não dá pra ser feliz quando o problema é social A infelicidade gera crise nacional Tristeza em Porto Alegre, meu Paraná parou Procurou salvação, cadê meu salvador? O meu belo horizonte já foi lindo de se ver A nossa fortaleza conseguiram estremecer O meu belo horizonte está com sede Sem teto e sem parede O Distrito Federal é o grande causador Vamos rezar, vem pra São João Me rendindo desse lá em Japeri As crianças com sede de amor Os crescidos com ódio e rancor Essa gente que é Zona Sul, preferem se esquecer de Bambu E a ilusão se renova em Iguaçu De Pinheiros a Opa, Caemú E a ilusão se renova em Iguaçu Nem sequer conheceu Grajaú E a ilusão se renova em Iguaçu 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 A CIDADE NO BRASIL